Existia um imperador muito rico, muito poderoso, há muito tempo atrás, só que ele era muito cruel. Ele tinha 30 cachorros, ferozíssimos, e o servo dele, algum dos servos dele, que cometesse algum erro, ele jogava para os cachorros e os cachorros devoravam eles, e uma vez, o servo dele, mais antigo, ele já estava há 10 anos com esse imperador, ele cometeu um pequeno erro, um pequenino, nino, nino erro, e o imperador, muito cruel, mande ele para os cachorros, e os guardas dele foram lá, cataram o servo, quando foi jogar para os cachorros, o servo pegou e falou, imperador, imperador, eu gostaria de só o último pedido, gostaria de 10 dias, me dê 10 dias depois, pode me jogar para os cachorros. E o imperador deu. No primeiro dia, esse servo chamou os guardas e falou, eu gostaria de cuidar dos cachorros. E os guardas deixaram. E por 10 dias, esse servo ia lá, dava comida, trocava água, limpava o quintal deles, dava carinho. E quando chegou no décimo primeiro dia, o dia da morte, ele, o servo pegou e toda a cidade, né, fazer aquele evento para ver a morte, e toda a cidade lá, esperando os cachorros devorarem esses servos. E na hora que soltaram os cachorros, os cachorros foram até ele, e encheram ele de lambidas, e carinho, e brincou com ele. E todo mundo espantado, imperador espantado, mas o que aconteceu? E o servo olhou para o imperador e para todo mundo e falou, eu trabalhei por 10 anos aqui. 10 anos eu nunca errei. E quando eu errei, o senhor não me perdoou, e o senhor não foi grato por 10 dias, por 10 anos. Agora os cachorros, 10 dias que eu cuidei deles, eles me deram carinho, eles me perdoaram, eles reconheceram 10 dias. Que lição, que lição. E refletindo sobre essa história, eu acho que a maior lição é para nós, como a gente se trata. Muitas vezes a gente acerta, 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 e tem uma vida, e a gente não se conecta com esses acertos. E quando a gente erra, um errinho, a gente se cobra, se tortura, e se chicoteia. Ai, meu Deus, ó Deus, ó vida, por que que eu fiz isso? E ó Deus, ai, eu errei, que merda que eu sou, que bosta que eu sou. E a gente se coloca lá embaixo. E eu acredito que assim, não só para a gente, como para outras pessoas. O não reconhecimento, a gente se conecta muito com aquele momento. A gente não tem a visão como um cabresto, né? A gente não tem uma visão geral. A gente está com uma pessoa por 10 anos, e ela erra uma vez e pá, a gente martela naquele erro. A gente diminui a pessoa e bate naquele erro. A gente não tem a visão de 10 anos em um erro. 10 anos de acerto, um dia de erro. Você entendeu? Não é para a gente, ah, relaxar e vamos errar. Não é isso. Atenção plena, vamos ver. Vamos errar um menos. Mas se errou, cara, vamos agradecer. Vamos ter gratidão por tudo que acertamos. Por todos os nossos dias. Vamos ter gratidão pelo nosso companheiro, pela nossa companheira. Vamos ter gratidão por tudo que acontece. Pelo nosso emprego, por ou não emprego, pela oportunidade de se melhorar para ter um emprego. Então, a gratidão é uma forma. Agradecer tudo. Gratidão é uma forma da gente se conectar com aquelas coisas boas. E não focar no ruim. Ok, galera? Agora, vamos agradecer mais e nos culpar menos. Todo mundo erra, mas 10 anos, um erro. 10 dias, um dia. Vamos colocar na balança da vida o que é melhor a gente focar e viver uma vida mais leve, mais feliz e com muita gratidão. Gratidão, um ótimo dia, acheberequeté e beijo do cigano!